O Jean apresenta aqui na nossa galeria na Urca uma exposição reunindo dois pintores naíves, de um lado Ivonaldo e de outro mestre Poteiro. Jean, vamos falar um pouco sobre quem é o Poteiro. O Poteiro é um artista nascido no Portugal que se mudou muito cedo como criança com os pais para o Brasil. Era até um filho nomado que muitas vezes escapou da família. Ele queria ser realmente um poeta, um músico, um pintor. Ele não sabia muito bem, mas ele queria ser um artista. Até que alguma vez foi até preso pela ordem do pai e ficou na prisão por alguns dias, até que ele reganhou a família. O pai dele trabalhando numa olaria e o filho, o Poteiro, começou muito rapidamente a devolver uma cerâmica mais artística. Primeiro, a partir do Pote, ele começou a construir toda uma imagem de santos e de figuras, muitas vezes religiosas, que cercavam os potes e davam um toque muito artístico a um instrumento, a um objeto utilitário. Por volta dos anos 70, com a ajuda do pintor goiano, Ciron Franco, ele começou a tocar a tela, a pintar mesmo. Passando muitas vezes a maneira muito gestual de trabalhar o barro, diretamente para a tela. Surgiu um estilo de pintura muito, o que se chamaria de primitivista, muito grosseiro no primeiro olhar, muito bruto, usando muito cor e usando muito material, muito óleo mesmo. Mas uma pintura que passa uma mensagem, uma mensagem muitas vezes política, algumas vezes religiosas e outras vezes folclórica. E o Ivo Arnaldo? Você trouxe o Ivo Arnaldo hoje também, um pouco da história dele. Bom, Ivo Arnaldo é um pintor nascido em Caruaru, no Pernambuco, que se mudou muito cedo também com a família, ele tinha 19 anos, por São Paulo. E lá começou a pintar totalmente como autodidata. Nunca aprendeu, começou a pintar e expus até na Praça da República, o equivalente da fera hippie aqui no Rio. E no primeiro dia que ele expus lá, vendi um trabalho e ficou tão entusiasmado, digamos, que abandonou o trabalho de bancaio que ele ocupava e começou a se dedicar totalmente à pintura. Depois, ele começou realmente uma carreira meio fulgurante, porque começou os convites de individuais muito cedo na carreira dele. E considerando os 40 e poucos anos que ele tem, ele já realizou individuais na Alemanha, na França, na Bélgica, na Itália, na... É correndo que mais ou menos todos os pintores naífes fazem esse percurso, né? Sim, muitas vezes artistas naífes do Pernambuco, ou digamos do Nordeste em geral, em geral, seguem um caminho que eles trazem para as grandes cidades, porque, após tudo, é lá que fica o mercado, é lá que ficam as galerias mais ativas. Daqui a pouquinho, a gente volta a conversar com o Jean, aqui na sua galeria na Urca. Voltando com o Jean, aqui na sua galeria na Urca, sobre a exposição Reunindo o Poteiro e o Ronaldo. Jean, por que reunir esses dois pintores na mesma exposição? Bom, a minha ideia era de reunir dois vertentes totalmente diferentes, quase opostas da arte primitiva. De um lado, você teria o Poteiro, que representa o lado mais bruto, mais gestual, mais impulsivo da arte primitiva. E, de outro lado, a pintura de Ivanaldo, que é uma pintura que chega a uma certa sofisticação, uma certa preocupação da composição, do uso das cores, da profundidade, até certo ponto. E há alguma relação nos temas usados entre os dois? Bom, eu vou dizer que os temas ficam temas bem populares, a acesso de todo mundo, eu acredito que cada um que olha essas pinturas vai realizar o que está sendo mostrado. Do lado de Ivanaldo, talvez, uma pintura muito mais regional, uma pintura voltada ao agrés pernambucano, com uma presença muito grande dos animais, das pessoas que trabalham no campo, que trazem as frutas nos mercados. e da alegria de viver num lugar, realmente, muitas vezes fora das preocupações das grandes cidades. Obrigada, Jean. Os trabalhos do Poteiro e do Ronaldo estão aqui na Galeria Jean-Jacques, à rua Raul Manfranco, 29, na Urca. O que é o resto? A CIDADE NO BRASIL